Meu grande amigo era ele, pois não há cego pior que não aquele que quer ver Eu estava louco por ti, quando fugiste de mim E ainda sinto nas entranhas, que te jovem se despedir Maldita tu, Rosa Maria Tu, só tu, Rosa Maria Sim, Rosa Maria Tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei Maldita tu, Rosa Maria Tu, só tu, Rosa Maria Sim, Rosa Maria Se sempre rias e fingias e dizias, é feliz comigo Quero chorar e nem me quero lembrar Se dizia o mal de ti, era capaz de matar Eu estava louco por ti, quando fugiste de mim E ainda sinto nas entranhas, esse choque que sofri Maldita tu, Rosa Maria Tu, só tu, Rosa Maria Sim, Rosa Maria Se simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei Maldita tu, Rosa Maria Tu, só tu, Rosa Maria Sim, Rosa Maria Se sempre rias e fingias e fingias e dizias, é feliz maldita tu Maldita tu, Rosa Maria Tu, só tu, Rosa Maria Sim, Rosa Maria Maldita tu, Rosa Maria E sempre rias e fingias e fingias e diziasc Maldita tu, Rosa Maria